Fala pessoal, beleza? Papai Urso trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Neste vídeo vamos falar aí sobre o módulo de localizador de munição pesada que fica aqui no capacete. É importante você que vai fazer atividade aqui no jogo sempre deixar este módulo aqui ativo, porque aumenta a chance de você obter munição pesada. Temos aí um módulo de localizador de munição pesada e tem também de munição especial. Se puder deixar os dois, beleza? Se não, deixa pelo menos pesado que isso aqui faz muita diferença. O pessoal tem falado que às vezes está caindo pouca munição pesada, mas talvez seja porque você não está sabendo usar aqui o localizador de munição pesada. Vamos dar uma lida aqui. Aumenta a chance de obter munição pesada após derrotar um oponente, mas lá embaixo diz assim, golpes mais com armas de munição primária, principalmente armas exóticas, ajudam você a encontrar munição mais rapidamente. Então, temos que usar armas primárias e de preferência exótica. Pode usar lendária? Pode, mas a exótica tem mais chance. O que ocorre é que o pessoal às vezes está usando aqui armas que não seja primária. Por exemplo, eu estou usando lança polares primária, mesmo sendo solar. Tem aqui a insolação, tarrabá, fósfora de tome, lança, lança de grave. Então, tudo aí é arma primária. Mas se você usar uma arma especial, de munição especial, não vai dar certo. Então, se atente a isso aqui. Ah, mas tem armas lendárias, tem como cair primária? Tem. Cai menos, mas tem chance de cair sim munição primária. Mas algumas armas, hoje eu lancei um vídeo mostrando para você, ah, mas que você pode aumentar, melhorar as características delas sem ir lá no enclave. Tem algumas armas dessa que você tem um modo especial. Talvez você nem saiba que existe este mod, mas você vai saber aqui agora. Eu estou falando, por exemplo, a minha noite obscura, tem aqui localizador localizador de melhoria de munição especial e melhoria de localizador de munição pesada. Então, você tem esses dois mods aqui que melhora ainda mais a aplicação do mod lá no seu capacete. Que é este mod aqui, localizador de munição pesada. Então, se você colocar nessas armas lendárias que você fabrica, fabrica não, que você melhora este mod, ele vai melhorar ainda mais, né? Aí, o localizador de munição pesada. Principalmente, você acertar com golpes finais com essa arma. Então, é uma dica simples, eu sei, mas tem muitas pessoas que talvez não saiba que essas armas têm essa melhoria aí de localizador de munição pesada. Talvez você esteja usando uma arma dessa, mas não está usando aí o localizador. E talvez você está perdendo a chance de ter mais armas de munição ou munições pesadas, na verdade, no jogo, né? Já caiu aqui um bloco, ó, já caiu um bloco aqui. Dois blocos, está vendo? Então, melhora bastante aí a sua arma lendária para obter para obter munições pesada. Todas as armas lendárias fazem isso? Não. São armas específicas, tá? Então, quando você pegar uma arma que tem, né, essas melhorias, procure colocar também aí, né, o localizador de munição pesada. Melhoria, na verdade, né? Localizador de munição pesada que vai te ajudar nas atividades, beleza, pessoal? Dica rápido, só para você saber mesmo e ficar por dentro disso aqui, ó. Já caiu mais um lá, ó. Melhorou muito. Arma lendária caindo dessa forma aqui. Estou no setor perdido e já caiu três blocos de munição pesada aqui para mim. Caiu um ali atrás que você viu e aqui, se não me engano, caiu mais uma. Olha lá, caiu mais uma ali e caiu mais outra aqui. Então, vale a pena você colocar estes módulos aí nessas armas que dão essa abertura para isso, beleza, pessoal? Então, falou, valeu e fui, pessoal!